Para o Dragon Force o fim de semana vai ser de Pro Liga e de Taça de Portugal. Em apenas dois dias, os portistas vão entrar em campo duas vezes e a primeira é já este sábado frente ao Atlético. Os Dragões vão até Lisboa para conquistar a sexta vitória consecutiva no campeonato. Uma equipa que acho que pode surpreender qualquer equipa jogando em casa e que tem jogadores muito experientes que têm jogado pelos campeonatos de Portugal já há muitos anos e acho que podemos esperar um jogo duro e que temos de entrar muito bem se queremos ganhar. Apesar do atual nono lugar ocupado pelo Atlético, João Grosso tem a certeza que os lisboetas vão jogar nos limites e dar muito trabalho. Sim, acho que com o avançar do campeonato a experiência deles pode vir ao de cima em alguns jogos equilibrados principalmente e podem vir a ganhar ainda bastantes jogos, eu acho. Poucas horas depois, os Dragões regressam ao Porto para se estrearem na Taça de Portugal. Nos 16 avos, o Dragon Force vai medir forças com o académico que joga numa divisão inferior à dos portistas. Pode criar algumas dificuldades, principalmente podemos jogar sábado às 9 da noite em Lisboa. Temos uma viagem complicada depois no regresso, que chegámos 3, 4 da manhã e jogar às 4 no dia a seguir é sempre complicado. São dois jogos em menos de 24 horas, mas o capitão portista não tem dúvida que a equipa vai estar à altura do desafio. Nós estamos habituados a trabalhar também muito intensos e se quisermos chegar à faccional da Taça vamos ter 3 jogos em 3 dias. Portanto, acho que estamos preparados. Claro que provavelmente não vamos ter as melhores condições, mas penso que vamos fazer um bom trabalho. Sábado, às 21 horas, os Dragões enfrentam o Atlético em Lisboa, num jogo a contar para a 6ª jornada da Proliga e domingo à Taça de Portugal, às 16h30, onde o académico e o Dragon Force vão lutar por uma vaga nos oitavos de final.